E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e é claro que as coisas que a gente não consegue ver aí, não consegue saber, bate aquela curiosidade sinistra E, bom, estamos aqui na mansão, né, eu acho que vocês lembram dessa mansão aqui, eita, olha o NPC se matando, caraca, NPC malucaço, velho, se jogou aqui Quem não lembra dessa mansão? Olha o tamanho dessa casa, ela é bem da hora, né mano, é gigante Que é a mansão do Davin, aquele bilionário que faz parte do jogo, inclusive na última missão, se você escolher a opção C, você escolhe matar ele Porque ele quer, se eu não me engano, ele quer acabar com o Michael e os federais com o Trevor, né, aí o Franklin tem que escolher Ou matar o Trevor, matar o Michael, ou arriscar tudo e acabar com o Davin e acabar lá com os federais também e se manter vivo Caraca, quem que é esse maluco aqui? Quem é esse cara aqui? Bom, seguinte, a gente tá aqui na mansão dele, certo? E hoje vocês vão conhecer ela por dentro, moleque Sim, refizeram a mansão do Davin por dentro E... eu acho que ficou da hora, eu dei uma olhadinha meio de longe Né, de meio de longe não tem como, eu olhei um pouquinho E hoje vocês vão ver tudo aqui, beleza? Inclusive é ele que vai mostrar pra vocês a sua mansão, moleque Então bora lá Olha aí o Davin aí Bilionário, ricaço Essa casa dele aqui é muito louca, mano, muito louca Acho que é a mansão mais da hora do jogo aí Essa daqui Então vamos conhecer a mansão do Davin Ó, tem algumas coisas aqui que eu não sei porque não carregou, ó Você pode ver aqui, ó Eita, peraí, peraí, peraí Ué? Deixa eu voltar aqui Ó, essa mesa aqui, ó, provavelmente era uma mesa de vidro Ela acabou não carregando Então, não sei Algumas coisas não funcionam no meu PC, velho Eu instalo os bagulhos e parece que fica faltando algumas coisas Então vamos lá, galera Vamos ver aí como Que é a mansão do Davin por dentro Ó, vocês já podem ver aí, ó Que o bagulho é louco, mano Sinistrão, ó Toda Toda Né? Como é que fala isso aqui? É Decoração, né, mano? Se tiver os decoradores aí no chat Deem suas notas Para a mansão do Davin Ó, temos aqui A sala de Stark Com algumas cervejinhas Né? Deixa eu ver Aqui é uma porta Olha, galera É aquele carro Que o Que o Trevor Coloca o Davin dentro E É o carro dele mesmo, ó Aqui é a garagem, ó É o carro dele mesmo, ó Aquele carro que o Davin É Colocado dentro e é jogado no penhasco Então ele tá aqui, ó A garagem do Davin Mano Ficou louco, velho Ficou louco Deixa eu ver se dá Ó, dá pra sair aqui, ó Malu Ficou demais, mano Demais, demais Demais Deixa eu ver se tem acesso aqui, ó Isso aqui é só o primeiro andar É a maior mansão do jogo, eu acho Essa daqui, velho Se eu não me engano É a maior mansão do jogo Ah, mas tem a da Playboy também, né No jogo aqui Deixa eu ver se aqui Abre, ó Abre tudo, ó Ó, aqui não carregou Algumas coisas não carregou Não sei porquê, velho Aí beleza Não tem problema Os armarinhos aqui Guarda-roupa E pá Algumas coisas não carregou Então Chora mais Bom, então temos aqui Esse quarto, certo Temos aqui que sai Ali pra frente Ó a escadinha Olha, maluco Que louco que ficou, velho Ó Caraca Olha essa área Que da hora Ó, e dá pra ver Tudo lá fora, galera Ó os seguranças ali, ó Dá pra ver tudo lá fora Essa parte aqui, mano Olha isso, cara O aquário aqui, velho Mesinha de sinuca Área de jogos aqui, ó Tem aqui a área de lazer Área de jogos Ah, eu caí na água Sobe, sobe Ó, o barzinho Mano Que louco, velho Ficou muito da hora Fala, tu Deixa eu ver essa parte aqui, ó Tem tudo, ó Ó, você viu que eu mostrei pra vocês O que tem lá fora Dá pra olhar daqui de dentro Ó, tem essa parte aqui É um aquário? Caraca, moleque É um aquário, velho Cadê os peixinhos? Ah, eu vou botar uns peixinhos aqui, velho Bom, gostaram do peixinho Que eu coloquei aqui no aquário? Olha só, moleque O peixinho que tá aqui É nada menos E nada mais Que um tubarão branco É um tubarão branco, é isso aí? Olha aí O Davin tem um tubarão Dentro do seu aquário O cara é bolado Imagina você ter um tubarão Em um aquário Seria genial, moleque Fala tu Fala tu Tem uma raia ali também, ó A raia tá meio bugada Mas o cara tem um tubarão, moleque Que louco Então tá Deixa o tubarão Olha o tubarão no aquário Do Dave, velho Caraca Ó, temos aqui A Área aqui de De limpeza, né Deixa eu ver Essa porta aqui Ó, tem um empregado aqui O quartinho da empregada Ó, o quartinho da empregada Aqui é a cozinha Caraca, esse tubarão ficou show, hein, mano Olha isso Olha só, cara Que isso, mano Ficou muito louco Ixi, não tá carregando Pera aí Deixa eu ficar assim Tá carregando bugado Bom, aqui é a sala Bom, aqui é a sala Deixa eu ver se tem mais algum local aqui Pra mostrar pra vocês Ó, aqui tem academia Né, todo ricaço tem uma academia Em casa E Aqui temos Mais uma salinha de jogos Com boliche até Se liga no bagulho doido Tem boliche, velho Galera, ficou demais Bom, eu vou deixar bem claro pra vocês Que isso aqui é mod, tá Foi alguém que Em fazer residências Ó, a sala de cinema Los Santos Caraca, olha o banner que o cara colocou ali, velho Los Santos 2020 Atacado aí por Aliens Deixando bem claro que isso aqui é mod E E eu fiquei Eu, ficou legal, velho Simplesmente ficou legal Não existe o interior da casa do Davin Tá ligado Isso aqui é Foi uma criação Aleatória aí E ficou Simplesmente Beautiful Beautiful Será que tem mais Algum andar Que acho que é só esse andar mesmo, né Eu não sei se tem mais algum andar aqui pra baixo Essa porta aqui eu não lembro de ter entrado Ah, aqui é a cozinha, mano Que é tipo a dispensa da cozinha, né Mas ficou legal Até um aquariozinho ali, velho Na sala E aí Com o tubarão Ficou show Olha isso Maluco Olha o tubarãozinho no aquário do Davin, velho Ficou da hora, velho Essa parte aqui tá bugada Mas é isso aí Comenta aí Dê uma nota Pra essa casa Quanto que você acha que ela valeria E na minha opinião Eu acho que é a maior mansão do jogo aí, velho A maior mansão do jogo Ela é gigante A mansão do Davin aqui é gigante Vou até sair por assim Ó, ela é gigantesca, ó Tá vendo, ó A mansão do Davin é Sinistra, né Olha, eu tava Como é que chega aqui? Pera aí Como é que chega aqui? Tem alguns lugares aqui Que eu não fui, galera, ó Olha só, velho Deixa eu passar Pera aí, cara Tem alguns lugares aqui Que eu não tô indo, não Deixa eu ver Como é que vai É muito grande, velho Ó, ali tem entrada Ó, você deve passar despercebido Aqui é o cinema Sala de cinema Aqui nessas casas de De cara Que tem dinheiro Existe, né Tem essas Salinhas de cinema Como é que vai pra baladinha, velho Poxa Deixa eu descobrir aqui Quebrei Ah Não, essa daí Ó, com a área dedicada Acho que eu cairia, velho Cara, como é que vai pra lá? Não tô vendo porta nenhuma aqui Tô vendo nada aqui Tem nada aqui Ah, eu vou descobrir, galera Como é que vai Ah, galera, ó Tem umas portas aqui, ó Que eu não mostrei pra vocês, ó Eu fui até ali E não vim pra cá, ó Vacila, hein Vacila, ó O quarto dele, ó Tá ligado? Eu acho que tem mais um quarto aqui, ó Se eu não me engano Ó, tem mais esse quarto aqui E eu acho que é esse quarto aqui, ó Ó o banheiro Caraca, banheiro sinistro, mano Ó, aqui é o quarto do Davin, ó Tem a porta aqui Que é o quarto dele Ó, que bonito, mano Ficou show, hein Então tem alguns lugares aqui Que eu acabei não mostrando pra vocês Ó, a mesa de... Nossa, é muito grande, velho É muito grande É muita coisa, tá ligado? Ó, a salinha de reunião E o dinheirinho ali E tal É muito grande Você se perde na casa Tipo... Eu não tô conseguindo encontrar Todos os cômodos Porque... É gigantesco Ó, aqui é a sala Tá, então eu já mostrei Aquela parte ali pra vocês Que eu não tinha mostrado Né? E... Vamos ver se eu acho Aquela parte ali da baladinha Ah, a parte da baladinha É aqui, galera Ó, você tem que vir aqui Certo? E é aqui, ó Sacou? Vixe, não tá carregando Aí, carregou Tipo uma discotecazinha aqui, ó Aqui é o bagulho de... De som É, aqui tá bugando, hein, velho Acho que eu teria... Tem que aumentar o render lá Pra... Pra... Não acontecer isso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Bom, é isso aí A mansão do Dave Vem aí pelo lado de dentro Toda refeita Demais Linda, linda mesmo Ficou genial Então Comenta aí o que você achou Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até a próxima E fui! Tchau! 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 Tchau!